Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio sonha com um objeto de proteção que Jurecé havia dito e uma voz revela um segredo que ninguém sabia. Caio acorda assustado e corre para procurar pelo objeto. O rapaz encontra o seu amuleto junto com um urso de pelúcia e sente algo ao tocar no objeto. Minha nossa, que sensação é essa? Agatha pega o objeto de seu filho e grita na mesma hora. Ai, minha mão! Queimou! Caio vê que o objeto deixou uma cicatriz em sua mãe e fica confuso ao notar que o amuleto está gelado. Caio procura Jurecé e o homem avisa. Esse amuleto foi encontrado junto a um objeto importante. Tem uma coisa dentro dele. Caio decide verificar. Ele abre o urso e leva o maior susto de sua vida. Minha nossa senhora! Isso não pode ser real! Como isso foi parar aqui? Caio vai descobrir um grande segredo que vai mudar sua vida para sempre. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Caio pegar no sono e dormir. O rapaz começa a ter um sonho e vê flashbacks de quando ele era criança. No sonho, Caio criança aparece brincando com um urso de pelúcia e com um amuleto nas mãos. Caio continua brincando no sonho até que uma voz diz Encontre o amuleto. O que está junto com ele é muito mais importante. Quando você descobrir o que ele carrega, a verdade aparecerá e você estará salvo. O poder está na posição do coração. De repente, Caio acorda em choque com o que sonhou. O rapaz olha para todos os lados confuso e se lembra de que Jurecé mandou ele encontrar o objeto de proteção. Ainda em choque, Caio fala Caio começa a andar de um lado para o outro, pensativo sobre onde está o urso e o amuleto. Assim que o dia amanhece, o rapaz corre até Angelina e pergunta Você lembra de um ursinho de pelúcia que eu brincava quando era criança? Tinha um amuleto junto com ele. Angelina nem pensa e responde Mas é claro que eu me lembro, Caio. Você era tão apegado àquele urso. Você não desgrudava dele quando era criança. Parecia até que aquilo te protegia. Você ficava sempre com um amuleto enrolado nesse urso. Mais curioso ainda, Caio pergunta E você sabe onde é que está esse urso, Angelina? Onde que ele foi parar? Angelina pensa mais um pouco e responde Eu me lembro que teve um tempo que a Irene jogou tudo fora Diversos brinquedos e coisas suas Ela fez uma verdadeira limpa Porque dizia que estava acumulando ácaros Caio dá as costas para Angelina na mesma hora E corre atrás de Irene Quando fica um cara a cara O rapaz a confronta e questiona O que cê fez com o meu ursinho de pelúcia E com um amuleto enrolado nele? Aqueles que eu brincava quando era criança Sem entender nada Irene diz Eu não sei do que você está falando, Caio O rapaz retruca Sabe sim O cê lembra que eu estava sempre com um ursinho E um amuleto enrolado nele Irene pensa um pouco e responde Tô me lembrando Todos esses lixos que você brincava quando era criança Eu mandei colocar tudo num quartinho No lado de fora da casa Sem perder tempo O rapaz corre até o quartinho De fora da Fazenda La Selva E começa a procurar em todos os cantos Que vê pela frente Não demora muito Até que Caio encontra o urso de pelúcia E o amuleto no fundo de uma caixa O rapaz pula de alegria E comenta Eu achei! Achei! Então é agora Que a verdade irá aparecer Caio guarda os objetos que encontrou E logo depois Vai ao encontro de sua mãe Assim que fica um cara a cara Caio diz Eu encontrei o meu urso de pelúcia E um amuleto que eu brincava quando era criança Dá só uma olhada como ele é lindo Caio coloca o amuleto na mão de sua mãe E no mesmo segundo Agatha grita Caio toma um susto enorme E a mulher continua gritando Tá queimando! Esse amuleto queimou a minha mão! Caio tira o amuleto das mãos dela Em choque com o que aconteceu Confuso O rapaz segura o objeto E questiona Como assim ele tava queimando? O amuleto tá gelado aqui na minha mão! Agatha mostra a queimadura E Caio vê uma cicatriz no formato do amuleto O rapaz fica mais assustado ainda E quase cai para trás diante da cena Rapidamente Caio corre até a casa de Aline E quando a encontra Pede para ela segurar o amuleto Aline pega o objeto Olha para ele E comenta Nossa Caio! Que amuleto lindo é esse? Mas por que tá pedindo pra eu segurar? Jussara se aproxima E ainda preocupado Caio responde A minha mãe segurou isso daqui E ficou com a mão queimada Mas ele tava gelado na minha mão Eu sonhei com esse objeto No sonho me disseram que a verdade seria revelada E eu estaria a salvo Aí a minha mãe segurou ele E queimou a mão Arrepiada Jussara faz o sinal da cruz E comenta Deus me livre meu filho Que coisa mais esquisita isso que aconteceu Também preocupada Aline diz Eu acho que você tem que procurar o pajé Caio Só ele que vai saber te responder o que aconteceu Você tinha me dito que ele mandou você encontrar um objeto de proteção Que ganhou quando era criança Então você tem que falar com ele Caio nem pensa e responde Você tem razão Aline Eu vou atrás do jurecer agora mesmo Isso tá muito estranho Muito esquisito Sem olhar para trás Caio sai correndo o mais rápido que pode Junto com o amuleto Até a oca de jurecer Não demora muito Até que eles se encontram Assim que Caio chega Jurecer diz Jurecer sabia que Caio vinha O objeto foi encontrado Não foi? Impressionado Caio diz Eu achei um amuleto e um urso de pelúcia Que eu brincava quando era criança Achei depois de um sonho Depois eu mostrei para minha mãe E isso queimou a mão dela Jurecer escuta tudo o que Caio diz Percebe a preocupação dele E fala O amuleto é o seu objeto de proteção Ele tem uma alta carga de energia do bem Caio Quem não tá preparado pra isso Ou quem tem muitas energias negativas Acaba se queimando mesmo Pasmo Caio começa a andar de um lado para o outro Dentro da oca E questiona E agora Pajé? O que eu faço? Jurecer responde Caio tem que encontrar a ligação Que esse amuleto tem Com algo mais valioso ainda Sem entender Caio questiona Como assim com algo mais valioso? O que é mais valioso? Eu não tô entendendo Jurecer o encara no fundo dos olhos E responde A resposta está no sonho Caio Caio se arrepia mais ainda E vai embora da oca de Jurecer O rapaz fica pensativo sobre o sonho que teve E se lembra do que a voz misteriosa A pessoa havia dito A menos que está na posição do coração do urso Caso ele tivesse um Rapidamente Caio volta para casa E pega o urso O rapaz encara a pelúcia E abre ela Caio começa a fuçar lá dentro Até que de repente Encontra um pendrive Mais confuso ainda Caio questiona Um pendrive? Mas o que será que tem aqui dentro? Não tô gostando disso Determinado Caio vai até um computador Pluga o pendrive E começa a olhar todos os arquivos Dentro dele Caio entra em choque Com tudo o que descobre Quase desmaia com um susto enorme E fala a si mesmo Não Minha Nossa Senhora Eu não posso acreditar Numa coisa dessa Eu não posso acreditar No que eu tô vendo Isso daqui já é demais pra mim Meu Deus do céu Que nojo dessa mulher Que nojo Eu tenho que fazer alguma coisa E tem que ser Agora Caio fica furioso Com tudo o que descobre Através do pendrive E com todo o ódio que sente Corre atrás de Agatha Para confrontar a sua mãe Não demora muito Até que Caio a encontra Na fazenda La Selva Conversando com Antônio Os dois se assustam Com o jeito do rapaz E Agatha pergunta O que aconteceu com você Meu filho? Eu nunca te vi tão nervoso Desse jeito Caio quase avança Em cima dela Com o pendrive Nas mãos E grita Aconteceu Que eu encontrei Isso daqui Eu descobri A verdade Sobre você Agatha Eu vou acabar Com você Agatha Fica apavorada Com o susto Antônio Também se enfurece E grita Caio Isso é jeito Eu não vou Descobriu Mas adorei Para o que ele Para o que ele Fala Antônio Vamos deixar Essa conversa Para outra hora Angelina Continua Pasma E Irene Fala Nada disso Eu quero escutar Antônio questiona Esquema Esquema Mas de que esquema Você está falando Caio Caio fica com os olhos Cheios de lágrimas De tanta raiva Que sente E responde Eu achei Eu achei uma lista De bebês Que foram retirados De suas mães Pela Agatha E pelo Evandro Todos entram Mais em choque Ainda E Irene Sussurra Isso é muito Pior do que eu Pensava Agatha Chora mais Desesperada Ainda E grita É mentira Eu não sei Da onde você Tirou isso Meu filho Mas é mentira Caio a interrompe E grita mais alto Nunca mais Me chame de filho Pai Essa mulher Fingia ter filhos Com milionários E depois Fingia Que tinha morrido Ela fez isso Mais de 20 vezes Pai Nos últimos 30 anos Ela e o tal Do Evandro Davam um jeito De fingir Que ela estava grávida Aí na hora Do parto falso Ela e o Evandro Pegavam o bebê De outra mãe E forjavam A morte dela Ela fez isso Comigo E com o Jonatas Todos ficam Pasmos com a verdade E outra vez Agatha tenta Convencer a todos De que Caio Está mentindo Mas o rapaz Mostra as provas Que tem E confirma A verdade Irene Comemora Eu avisei Que ela não era Quem dizia ser Eu avisei Furiosos Antônio e Caio Pegam Agatha Pelos cabelos E a joga Para fora Da fazenda Agatha Começa a surtar E não demora Muito Até que a polícia Aparece E a leva Presa Você acha Que o Caio Merece uma mãe Melhor? Coloque a sua Resposta Nos comentários Tá aparecendo Pra você Mais um vídeo Surpreendente Da novela Clique nele Para assistir Inscreva-se No canal Para receber Todos os vídeos Publicados Depois da novela